Eu sou responsável por aquilo que eu digo, não por aquilo que você entendeu. No vídeo a respeito da limitação dos dados na internet, eu disse que a Anatel visa regulamentar como as operadoras vão lesar os usuários, você. Eu não disse que ela era boazinha, eu não disse que precisava ter mais Anatel, eu não disse que ela seria o dispositivo de controle. Ou eu disse isso, eu não sou responsável por aquilo que você entendeu. O dispositivo de controle é a própria lei, que deve impedir cartéis, monopólios, seja de qualquer tipo. Como o Eduardo Bolsonaro está fazendo com o artigo 5º da Constituição. A internet é acesso à informação, portanto é constitucional, que ela não seja limitada a quem pode pagar. Mas você entendeu diferente, não é garotinho? E aí vai fazer um vídeo de 20 minutos a respeito das empresas, regulando, lá 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 lá. Eu gostaria de lhe perguntar o seguinte, como é que você faz para ter 100 empresas de telefonia aqui, com o cartel, com o monopólio que já existe, sendo que o investimento em infraestrutura, em antenas telefônicas, em difusão e tudo mais, é multibilionário. Como é que você faz para ter 100 empresas aqui competindo? Sem quebrar primeiro o cartel. Mas você entende que o dispositivo de controle é a Anatel? Onde é que eu falo isso no vídeo, menininho? É? É? E vai lá. Ainda resta uma massa conservadora, ideia bizarra de que é necessário que o capitalismo seja regulado, para evitar o domínio de monopólios e cartéis. Você viu o que aconteceu com a bolha imobiliária lá na Espanha, não é? Eu não preciso te explicar. Eu acho engraçado que vocês pegam o livro do Mises, vocês pegam o livro do Lahrmann, do Rolo, e tentam dali tirar valores filosóficos. Os próprios autores dizem, não existe valores filosóficos aqui. Isso aí é para um questionamento posterior. Nós estamos falando de economia. Livre mercado, sim. Mas é necessário que haja um livre mercado. Agora, vocês anarcocapitalistas de merda nunca vão entender isso. Eu gostaria que você me dissesse, você que não entende, faz um videozinho aí de 20 minutos, não entende e quer debater aquilo que não entendeu com 20 minutos de duração? Lindo, maravilhoso. Eu quero que você me diga, em um cenário macroeconômico, onde é que o anarcocapitalismo funcionou, amiguinho, coleguinha? Onde é? Então não me enche o saco. Vá se foder, vá ouvir Nightwish e o caralho a quatro, moleque. A maior parte das pessoas que dizem liberal, eles são diretamente responsáveis por essa situação criada. Por quê? Porque a maior parte deles são pessoas que só se preocupam com uma coisa, que é a liberdade de mercado. Eles só lutam no fronte econômico. Não mais, eles são favoráveis a todo o programa cultural e moral da esquerda. Aborto, casamento gay, etc, etc. Aprovam tudo isso. Porque o Estado não deve interferir. Se o Estado não deve interferir, então, se os gays querem casamento, eles devem ter casamento. A pessoa quer fazer aborto, deve poder fazer aborto. Quer dizer, eles levam o princípio, vamos dizer, da liberdade individual a um ponto em que este princípio se torna o inverso de si mesmo. Note bem, porque a liberdade, ela de fato não é, ela não pode ser um princípio. O princípio é uma norma geral e pode ser aplicada indefinidamente sem levar a contradições. Por exemplo, você pegar as regras da aritmética elementar. São princípios, todas elas. Você pode aplicar indefinidamente com as regras da geometria. Nunca vai chegar a contradições. Você vai deduzindo, deduzindo, deduzindo. Chegando às aplicações mais remotas e particularizadas, nunca vai haver uma contradição. Agora, existem outras coisas que parecem princípios, mas são apenas normas gerais pragmáticas. Como, por exemplo, o da liberdade individual. Esses princípios, ou pseudo-princípios, eles não podem ser aplicados indefinidamente porque quando passam a um certo ponto, eles se contradizem. Eles viram o contrário do que eram. Porque são princípios de aplicação relativa. Quando as pessoas dizem, a liberdade de um termina onde começa a do outro. Basta, todo mundo está consciente disso, e todo mundo repete isso ad infinito. Basta isso para você entender que a liberdade não é um princípio, mas uma norma pragmática de aplicação limitada. A liberdade é limitada por sua própria natureza. Não é que eu estou querendo limitar. Não, a liberdade ilimitada seria o poder ilimitado. Se você tem liberdade limitada, então você vai acabar com a liberdade de todo mundo. Está certo? Então, quer dizer, a liberdade considerada na esfera civil, ela é necessariamente limitada. Então, você não pode tomá-la como princípio geral, da sociedade, de maneira alguma. Quer dizer, a liberdade é um dos componentes que entra na concepção da sociedade, mas não pode ser o componente fundamental jamais. Jamais, jamais, jamais. Por quê? Se uma regra limita a outra, então ela predomina sobre ela. Se você diz que a liberdade de um termina onde começa a liberdade de outro, então há um princípio de limitação da liberdade, e esse princípio predomina sobre a liberdade. Porque é ele que a limita, e não a liberdade que o limita, por sua vez. Então, isso é, a divisão dos interesses legítimos predomina sobre a liberdade. Ou seja, o princípio de justiça, que é sum, qui, qui, tribuere, dar a cada um o que é seu, não tomar o que é do outro, predomina sobre o princípio da liberdade. Está certo? Então, o que se define como liberal, libertarian, ele já começou com a coisa errada. Porque ele é a favor de alguma coisa que só ele mesmo reconhece, não em palavras necessariamente, mas por dentro ele sabe, e é um princípio, na realidade, limitado. Então, eu sou a favor da liberdade, etc, etc. Está bom. Meu filho, você dizer isso e não dizer nada é a mesma coisa. Porque essa tua liberdade, a liberdade que você está falando, ela necessariamente estará subordinada a algum outro princípio. E sim, na prática, será esse outro princípio que você estará defendendo, e não a liberdade. Pode defender um princípio de justiça, digamos, um princípio de ordem, está certo? Mas, não a liberdade. Quer dizer, o cara que diz que é um defensor da liberdade, ele é um defensor de alguma outra coisa na prática, e não da liberdade em si. Está certo? A liberdade é uma qualidade secundária que se espalha, por assim dizer, entre as instituições de uma sociedade, quer dizer, graduando-as, moderando-as e aperfeiçoando-as. Ela não é o princípio estruturador da sociedade. Não é e não será jamais, porque ela não pode ser. Quando você fala sociedade, significa organização. Organização, em princípio, é o contrário da liberdade. Porque a liberdade total seria a total desorganização. Quer dizer, cada um faz exatamente o que ele dá na cabeça. Está certo? Isso é um princípio de organização social? Não. Isso é um princípio da não organização social. Se você fala em organização social, você já está falando uma limitação da liberdade. Então, a sociedade começa com uma limitação da liberdade individual. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Isso aí, uma alcatelha de lobos, uma matina de cachorro, sabe disso. Está certo? Que o princípio organizador não é jamais a liberdade. O princípio organizador pode preservar a liberdade para não ferir ou não ferir demasiado as pessoas. Mas ele não pode ser baseado na liberdade. Então, qualquer um que se diga essencialmente um liberal ou um libertário, ele está dizendo uma mentira. ele está proclamando como princípio fundamental algo que não é o que ele realmente defende. Porque se for, se ele defender, então não é de fato um liberal, ele é um anarquista. E anarquismo não é liberdade. Anarquismo é a lei mais forte. Você jogar uma bomba na casa do sujeito, que é o modus operandi preferido dos anarquistas desde que eles existem, não é propriamente respeitar a liberdade do cara. Então você vê que todo esse meio dito liberal, a direita brasileira, são pessoas de uma desorganização mental e de uma incultura política monstruosa, monstruosa. Ah, eu sou a favor disso, sou a favor daquilo. Primeiro, você tem que saber a realidade, saber do que você trata. Meu filho, quando você entra num campo de futebol, você sabe quem está jogando, você sabe quais são as regras do jogo. E quando você toma a partir de um dos times, você sabe o que está fazendo. agora, você entra numa luta de boxe, e diz em quem você está apostando, no Corinthians. Mas o Corinthians não está na luta, meu filho. É o que esse pessoal faz. Eles tomam partido em coisa que não tem nada que ver com o que está efetivamente em jogo. É um pensamento alienado, louco. Por exemplo, você dizia, ah, eu sou a favor da liberdade de mercado. Meu filho, no mundo inteiro, hoje todo mundo é a favor da liberdade de mercado. Os comunistas também. Porque, olha, os comunistas, estrategistas comunistas, não são doutrinários, abstrato, que nem os liberais. Os comunistas são o cara que sabe fazer política, ele conhece a história, conhece o movimento real da sociedade. Então, ele sabe que ele tem que lutar a cada momento por aquilo que é mais coerente dentro da estratégia geral do movimento. E atualmente, digamos, de 10 ou 20 anos para cá, a estatização da economia se tornou o último objetivo dos comunistas. O último. Porque eles acreditam que isso só pode ser feito em escala global ou não será feito. Quer dizer, como, ou seja, a teoria do Stalin acabou e começou a teoria do Trost, que agora é o socialismo mundial ou nada. Então, nenhum comunista está querendo estatizar a economia. Todos querem a liberdade de mercado. Por quê? Porque era necessário para que a economia continue funcionando. Então, o fundamental para eles é conquistar ganhos em outras esferas, especialmente na esfera cultural e moral. Destruindo toda a base tradicional da sociedade e criando uma nova sociedade, uma nova civilização baseada em abortismo, feminismo, gaysismo, etc, etc. Ora, se o sujeito é liberal, eu defendo a liberdade, eu sou anticomunista porque eu defendo a liberdade de mercado. E como eu sou um defensor da liberdade, então aceito que o Estado não pode se meter nesse negócio de aborto, casamento gay, etc, etc, etc. Então, é o seguinte, você está defendendo algo que os comunistas não estão atacando. E você está ajudando os comunistas em tudo aquilo onde eles estão efetivamente lutando. Então, você é um instrumento da esquerda, sua besta quadrada. Talvez não é seu liberalzinho de bosta, seu libertarian. Vocês são burros, porque eu sei que no íntimo vocês não querem a vitória do comunismo. Mas, como vocês são abstratistas, vocês lutam por princípios abstratos e não baseados num conhecimento real da política e da sociedade, são tão ignorantes que até acreditam que política não tem nada a ver com religião. A política não tem nada a ver com religião, é o famoso muro de separação. Isso é outro ideal abstrato. Como é possível? me diga como funcionaria uma sociedade onde não há uma zona de interseção entre política e religião. Como funcionaria isso? Isso é materialmente inconcebível. Inconcebível. Tchau! 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 Obrigado.